Vamos lá, então? Olha a questão legalzinha. Os enunciados, sim, o enunciado refere-se às questões 8, 9 e 10. Então, uma partícula descreve a trajetória a seguir. Então, um segmento ir reto, horizontal, com os pontos A, B, C e D. Sendo o comprimento AB igual a BC, que é igual a CD, que é igual a 20 metros. Então, esses pontos são equidistantes entre si. Adotando-se o ponto C, aí que está o detalhe, como origem dos espaços e orientando-se a trajetória no sentido de A para D, a função horária dos espaços da partícula é dada por S igual a 20 menos 10T. Então, você tem que tomar o máximo de cuidado. Esta equaçãozinha horária, ela só vale quando você orienta a trajetória da esquerda para a direita, de A para D, e adotando o ponto C como origem dos espaços. Aí, o que nós vamos ter? Se C é a origem dos espaços, ao longo da trajetória, o comprimento CD é de 20 metros. Portanto, D está na posição mais 20. E o ponto B está em que posição? Menos 20. Ok? E o ponto A? Menos 40 metros. Ok? Legal? Toma cuidado. A pergunta é a seguinte. 8. Determine o espaço inicial da partícula e o ponto em que se encontra. Em que se encontra, não é? Então, olha só. O espaço inicial é a posição da partícula na origem dos tempos, quando T vale 0. Então, nós queremos calcular o valor de S quando T vale 0. Em geral, a gente coloca S índice 0, espaço inicial. Então, vai ficar 20 menos 10 vezes T. E a posição inicial, o espaço inicial é determinado no instante de T igual a 0, a origem dos tempos. Então, nós vamos ter que S0 vai ser 20 menos 0, 20. Então, qual é o ponto? É o ponto B, certo? Ele está no ponto B. Essa é a posição inicial dele. 9. Determine o instante que a partícula passa pela origem dos espaços. Ou seja, determine o instante em que a posição da partícula, ok? É a posição 0, ok? Então, que ela passa pela origem dos espaços. Então, substituir, não é? S tem que ser 0, é igual a 20 menos 10T. Ok? Legal? Opa, aqui o ponto não é B, não, não é? Agora que eu me apercebi. O ponto é D, não é? Aqui na questão 8, tá bom? Isso. Pequeno deslize. Então, 0 igual a 20 menos 10T. Então, vai ficar 10T igual a 20. Então, T igual a quanto? 2, o quê? Segundos, porque está no sistema internacional, né? A equação horária dos espaços. Então, origem dos espaços é o nome que nós damos à posição 0 nessa trajetória. Tá legal? 10. Determine o instante que a partícula passa pelo ponto A. Qual é a posição do ponto A? É menos 40. Então, eu quero saber o valor de S, o valor de T, quando S vale menos 40. Então, menos 40 é igual a 20 menos 10T. Vamos isolar? Vai ficar 10T igual a 20 mais 40, que dá quanto? 60. Então, nós vamos ter que T vale quanto? 6 segundos. Ok? Legalzinho o exercício? Também achei, tá? Então, ficamos assim. A posição inicial é a posição 20 metros, que é o ponto D, tá? Eu tinha escrito incorretamente ponto B, tá? D, 9T igual a 2 segundos, não é? E 10T igual a 6 segundos. Tranquilo? Tá bom. Bye, bye.